Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para Iguatú e Ceará. É a semifinal do Campeonato Cearense 2023, vamos para esse jogaço. É o jogo de ida, o Iguatú que nas quartas de final venceu o Atlético do Ceará por 3x1. Já o Ceará já estava classificado a essa fase de semifinal porque foi o primeiro colocado do Grupo A com 13 pontos. Lembrando que na outra semifinal temos a partida entre Ferroviário e Fortaleza. E é isso aí pessoal, e o Iguatú já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo e o 18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora. Para curtir e acompanhar todas as emoções do Campeonato Cearense semifinais, só jogadas para você curtir e acompanhar. Também tem, vocês estavam acompanhando, né, o jogo do Iguatú aqui no canal pela Copa do Brasil. O Iguatú acabou perdendo para o Santos na última quinta-feira. Já o Ceará você também acompanha pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil e muito mais. E vamos ver essa descida aqui pela meia. Pedrinho dominou, abriu para movimentação. Chega bem Kaique na cobertura. Tenta a ligação direta. Aí o Janderson, tem uma casquinha. Arthur tenta ficar com a sobra. Melhor para Dedeco. Dedeco para aqui, de um vem descendo a equipe do Iguatú. Pedrinho recebeu, segurou, tocou para Morales. Na movimentação, bela bola para Calisto. Ele domina aqui pela direita. William Formiga está na marcação. Segurou, tocou na meia. Tenta ali a sequência. Ajeitou para Pedrinho. Pedrinho encarou a marcação. Protegiu, limpou bem o primeiro. A batida para o gol. Carimba a zaga ali na sequência. E vem trabalhando a equipe do Iguatú. Pedrinho, clareou, vai arriscar para o gol. Para fora. Essa bola acaba subindo. E apenas, tiro de meta. Temos como destaque, na artilharia do Iguatú, Calisto, com 4 gols. E Luiz Soares também, com 4 gols. Pelo Ceará, o destaque aí, como artilheiro, é o Guilherme Castilho, com 3 gols. O artilheiro da competição é o Zaza, com 5 gols. E o Ciel também, com 5 gols. Arthur, toca para Castilho. Ele que é um dos destaques do Ceará nesse campeonato cearense. Vem avançando o Jean Anderson. Chega bem Guidio na cobertura. E já toca na frente e tenta avançar a equipe do Iguatú. Luiz Soares não conseguiu dar sequência. O Ceará vem avançando. Pressiona por ali. Segurou, toca atrás. Kaique faz a ligação lá na frente e sobe firme por ali. A defesa do Iguatú. Pedrinho abriu bela bola na esquerda. Vem descendo a equipe de pé em pé. Dedeco tocou para Morales na movimentação. Bela bola aqui para Calisto. Tem o William Formiga na cobertura. Consegue fazer ali o corte, mas acaba acedendo o lateral. Lateral já cobrado. Incide a equipe do Iguatú. Pedrinho toca atrás na movimentação. Talisson para Dedeco. A abertura lá na esquerda. Vem descendo bem a equipe do Iguatú. Cruzamento Luiz Soares. Dividiu. Quase conseguiu ali a finalização. Tira a zaga do Ceará. Janderson. Domina ali pela direita. Perdeu para Guidio. E vem descendo bem a equipe do Iguatú. Luiz Soares. Clariou. Limpou. Vai tentar bater para o gol. Mas acaba cometendo falta. Falta de ataque. Falta para a equipe do Ceará. Aí o goleirão Richard. Mais a ligação lá na frente. E a arbitragem aponta a final. É isso aí galera. A final de primeiro tempo por enquanto. Iguatú zero. Ceará também zero. E é isso aí pessoal. E o Ceará já saiu jogando. Vamos lá. Bola rodando. Início de segundo tempo. É o Vozão que vem para cima em busca de construir uma vantagem para o próximo jogo. Mesmo jogando em casa. Você jogando com uma vantagem. Tem aquela tranquilidade. Vamos ver essa jogada. Arthur dominou. Tocou para Vitor Gabriel. Vai arriscar para o gol. Para fora. Mela finalização de fora na área. É o Ceará criando. O Ceará buscando. Lembrando que o outro jogo da semifinal. Entre Ferroviário e Fortaleza. O Ceará hoje. No domingo. Às 18h30. Provavelmente o Fortaleza aí com o time reserva. Por conta do jogo pela Libertadores. O Fortaleza acabou perdendo. Em casa para o Cerro Porteio. Vai precisar buscar a classificação fora de casa. Como vai ser jogada. Thalisson domina pela meia. Vai jogando com o Pedrinho. Olha o Pedrinho. Acabou errando o passe. Arthur tenta aproveitar. Janderson já aciona o Vitor Gabriel. Bela bola para o Lubano. Vai sair cara a cara. Lubano bateu para o gol. Na trave. A bola vai na trave. Vai para fora. Apenas tiro de meta. Belo passe do Vitor Gabriel. E o Lubano batendo ali. Quase, quase o primeiro gol do Ceará. Aí o Marcelo sai jogando com o Reginaldo. 58 minutos por enquanto. 0 a 0. Lançamento. Luiz Otávio sobe firme por ali. Ganhou. Mas a bola sobra para o Iguatu. Thalisson tocou para a Morales. Tenta pressionar por ali a marcação. Recebe aqui pela esquerda. O Iguatu tenta avançar. Caique tenta pressionar essa jogada. Vem trabalhando a equipe do Iguatu. Da Edeco. Recebeu. Abriu. Bela bola para Caristo. Ele recebe lá pela direita. Na movimentação. Guilherme Castilho chega firme. Recupera essa bola. E já manda para o Vitor Gabriel. Que vem trazendo o Ceará para o ataque. Luvanor segurou. Tocou na frente para Janderson. Bela bola para Arthur. Botou. Bateu para o gol. Gol. No Ceará. Para fazer o primeiro. A jogada bem trabalhada. De pé em pé. Na movimentação. A zaga do Iguatu não viu. E o Arthur escapou muito bem. E aí. Estou forte. Cruzado alto. Sem chances para o goleirão. É o Ceará saindo na frente. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18. Você tem Iguatu 0. Ceará 1. É o Ceará conseguindo sair na frente nesse confronto. Mas o Iguatu já mostrou sua força na competição. Não chegou na semifinal. Por sorte. Foi por mérito. Por competência. E com certeza vai vir em busca desse resultado. Mas quem avança o Ceará com o Luvanor. Dominou. Clariou. Tentou limpar a marcação. Melhor para a cobertura do Iguatu. Aí o Luiz Soares. Domina. Segura. Viu a movimentação dos companheiros. Abre aqui na esquerda. Vamos ver essa jogada. Vem descendo o Iguatu. Segurou. Perfeita. Marcação do Kaique. Uma. Duas vezes. Vamos ver a sequência. Aí acabou cometendo falta. Segue o jogo. Pedrinho. Tocou para Thalisson. Chega firme para ali Richardson. E vem descendo a equipe do Ceará. Mela bola para a Luvanor. Vamos ver se ele chega. Perfeito. Ali o Guidio na cobertura. Dedeco. Domina pelo círculo central. Tem Pedrinho. Tem Thalisson. Bela bola na frente para Luiz Soares. Pedrinho recebeu. Tentou a devolução. Corta o Ínion Formiga. Arbitragem aponta apenas 2 minutos de acréscimo. Finalzinho de partida por aqui. E quem avança o Ceará? Bela bola. Vitor Gabriel. Clariou. Vai arriscar de longe. Segura o goleirão Marcelo. E arbitragem aponta final. É isso aí galera. Final de partida. Iguatu 0. O Ceará 1. É o Ceará saindo na frente. Jogo de volta marcado para o sábado que vem. Às 16 horas. Jogados que você também acompanha aqui no canal Rodrigo M18. Não se inscreva e fique ligado em tudo que rola aí nos principais estaduais pelo Brasil. Copa do Nordeste. Copa do Brasil. E muito mais. Fechou? Tamo junto galera. Um forte abraço. E bom domingo aí a cada um de vocês. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu. Tchau. Tchau.